Hidratação, sobrancelha, Beatriz. Cabelo, unhas, hidratação. Cabeleleira, Leila, Beatriz. Vou passando tudo aqui. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Vou passando pela prova. Glória a Deus. Cortar com a mão esquerda e fazer movimentos espelhados. Mas a unha está um pouco mais fácil. A unha está um pouco mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.